Oi, pessoal, tudo bem? Espero que seja tudo bem com vocês e toda a sua família, em nome de Jesus, né, pessoal? Que Deus abençoe o seu lar, cada membro da sua família, tá bom? Pessoal, demorou, mas chegou. Hoje eu vou estar fazendo passo a passo do tapete, esse tapete lindo aqui, que eu fiz em homenagem, tem dois meses, tá, pessoal, que eu fiz essa homenagem ali, juntamente com as meninas do Artesã de Sucesso, pra nossa amiga Rudineia. Então, é o tapete Rudineia, tá? Vou estar fazendo passo a passo aqui com vocês. Ele é rápido de fazer, muito legal, tá? Ele é só bloquinho, mas nós temos que atentar bem aqui na hora dos bloquinhos, né? Tem lugar que tem que colocar lequinho, enfim, ele lacra, tá, pessoal? É um tapete muito, fica muito legal, tá? Que você põe no chão, ele já fica mesmo e ficou muito bacana. Ele ficou grande, ficou com 72 centímetros, como eu falei lá no vlog, na homenagem, né? E 50 de largura, 403 gramas, tá bom? Eu falei no vlog lá, da homenagem lá que nós fizemos, né? Pra Rudineia, tá bom, Rudineia? Espero que você goste, querida, tá bom? Que você faça aí o tapetinho do seu nome aí, tá? Que eu fiz em homenagem a você, tá bom? Vamos lá para o passo a passo. Não esquece de deixar o like, tá, pessoal? Deixa o like pra gente aí, pra nos incentivar, tá bom? A fazer mais passo a passo aqui pro canal, tá bom, pessoal? Deus abençoe vocês. Vamos para o passo a passo, então. Ó, pessoal, então, vamos dar início aqui ao nosso tapete Rudineia, tá? Aqui, na realidade, pessoal, aqui no canal já tem essa florzinha catavento, vou deixar o link na descrição do vídeo, tá bom? E essa união aqui, sem quebrar o fio que eu fiz na parte vermelha, eu ensinei também, vou deixar o link também aqui pra vocês abaixo. É muito fácil, né? Tem bastante gente que já sabe, mas os iniciantes aí que não sabem, é só dar uma olhadinha no vídeo lá. Qual é a diferença? A única diferença é que lá eu faço a união no verde, tá? Que fica apenas com um bloquinho aqui, e aqui, como eu vou fazer segunda carreira, na segunda carreira, né? Que eu resolvi fazer a união aqui, pra fazer essa base, fiz no vermelho, então ficou com dois bloquinhos, tá? A única diferença é essa, mas o jeito de fazer é o mesmo, pra unir, tá bom? É muito legal essa união, porque a gente não fica quebrando a linha, né? A gente inicia aqui, e vai, né? Pega esse, depois pega esse, depois vem e termina tudo aqui. É muito legal, né? Você só arremata no final mesmo, né? Começa, e depois só arremata no final. Então, é muito compensador fazer desse jeito aqui, tá bom? Quando aprendemos esse jeito, agora a gente nem quer fazer do outro jeito mais, né? Porque esse jeito aqui é bem mais prático, ainda mais pra quem faz pra vender, né? Então, pessoal, agora eu vou dar início aqui, ó. Vou pegar o barbante de ordem 6, no cru, certo? E vou iniciar aqui, ó, nessa lateral, tá? Então, aqui eu vou fazer um ponto baixo, certo? Subo duas correntes, e faço mais dois pontos altos, certo? Aqui a agulha é três também, tá? Que eu tô usando, tá bom? Uma correntinha. Então, aqui, até o final aqui, ó, até aqui, eu vou fazer só um bloquinho de três pontos altos e uma correntinha, certo? Três pontos altos e uma corrente até o final lá. Ó, pessoal, chegando aqui na parte da união dos lequinhos, é uma corrente, aí eu venho aqui, ó, tá? Nesse ponto baixo, e faço três pontos altos, certo? Fazendo mais um bloquinho aqui, tá bom? Uma corrente, e eu prossigo com os bloquinhos de três pontos altos e uma corrente até o final. Pessoal, chegando aqui no final, ó, fiz tudo bloquinho, tá? Três pontos altos e uma corrente. Agora, uma corrente, aqui dentro, eu vou fazer dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, uma corrente e dois pontos altos, tá bom? Então, aqui vai ficar três bloquinhos de dois pontos altos, certo? Ó, aí, agora, uma correntinha e vamos seguindo bloquinhos de três pontos altos com uma correntinha, tá bom? Os cantinhos vai ser igual, tá? Então, aqui, bloquinho, uma correntinha, bloquinho, uma correntinha. Quando chegar no canto, vamos repetir os quatro cantos, os outros três cantos, do mesmo jeito, certo? Então, a primeira carreira vai ser assim. Ó, pessoal, fiz toda a volta aqui, certo? Dessa primeira carreira. E aqui, eu vou fazer um meio ponto, assim, ó, um meio ponto pra unir aqui. E daqui, eu já subo três correntes, dois pontos altos, certo? Uma correntinha e vou fazer bloquinho de três em todos os lugares agora, inclusive nos cantos, tá? Então, vou fazer aqui, nessa lateral, chegando aqui, vou fazer bloquinho de três com uma corrente, bloquinho de três. Por toda a volta. A nossa segunda carreira vai ser assim, mas eu volto mostrando pra vocês. Ó, pessoal, então, fiz toda a volta, tá? Do jeito que eu falei pra vocês. Nos cantinhos, é bloquinho. Aqui, onde a gente fez esses três, aqui, bloquinho de três pontos altos, uma corrente. Três pontos altos, uma corrente, tá? Fiz por toda a volta, ó, tá? Terminando aqui, eu vou vir aqui, ó, na terceira correntinha. E agora, eu vou fechar do jeito diferente. Então, fechei com ponto baixíssimo. Vou caminhar até aqui, o intervalo, ó. E vou fazer três, subir três correntes. Dois pontos altos, uma correntinha, tá? Aqui, eu vou seguir bloquinho de três, tá bom? Até aqui, ó. Cheguei aqui no final, pessoal, ó. Aonde tem esse cantinho aqui, né? Que a gente fez aqui os bloquinhos de três. Nesse intervalo, nesse e nesse, nós vamos fazer leque. Uma correntinha, venho aqui e faço dois pontos altos. Uma corrente, dois pontos altos. Formando assim, um leque. Feito o primeiro leque, uma corrente, vou pro próximo e faço mais um leque. Dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos. Certo? Uma corrente. De novo, outro leque. No outro espaço. Observe que os lequinhos ficam bem no cantinho aqui, ó. Tá? Nesses três intervalos. Então, vamos lá. O restante, pessoal, é tudo bloquinho de três separados com uma correntinha. Tá bom? Então, eu vou adiantar pro vídeo não ficar repetitivo. Aqui, eu vou fazer uma correntinha, bloquinho de três, bloquinho de três, bloquinho de três. Depois, eu repeti os leques nos cantinhos. Ó, dei toda a volta aqui, tá? Fazendo os três lequinhos nos quatro cantos, tá? Presta bastante atenção pra não esquecer nenhum leque, que se não, depois dá errado os bloquinhos, tá bom? Aí, vim com ponto baixíssimo, terminando essa carreira, a terceira carreira, né? Subi as três correntes. E já fiz aquela parte que é bem repetitiva, né? Que é os bloquinhos de três pontos altos, uma corrente, certo? Chegando aqui, antes do leque, eu vou fazer, agora vai ser diferente, uma correntinha e aqui dentro, eu vou fazer apenas com dois pontos altos o bloquinho, tá? Uma corrente e vou fazer por toda essa volta aqui, tá bom? Ó. Somente bloquinho de dois e uma corrente, tá bom? Dentro dos leques e nos intervalos aqui, ó. Certo? Essa parte, pessoal, eu vou fazer até chegar aqui nesse leque, tá? Quando chegar aqui no leque, aqui eu vou tá fazendo bloquinho de dois pontos altos e uma correntinha até aqui. Chegando aqui, essa parte reta, nós vamos fazer com três, tá bom? Com três bloquinhos. Vamos fazer com três pontos altos e uma corrente, tá? Essa parte reta. Chegando nesse leque, dois pontos altos e uma corrente. Dois pontos altos e uma corrente e vamos seguindo assim até terminar aqui, tá bom? Até vir aqui no leque, tá? Então, eu vou adiantar e vou mostrar pra vocês, tá? Pro vídeo não ficar muito repetitivo, mas vocês entenderam, né? Então, aqui, vou continuar até o leque, tá? Então, até o leque vai dar um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze. Vai dar quatorze bloquinho de dois, tá bom? Pra não ter erro. Terminei, tá? Então, fiz do mesmo jeito que eu fiz de um lado, fiz do outro, certo? Então, é só começar a fazer o bloquinho de dois pontos altos e uma corrente a partir desse primeiro leque, tá? Conta quatorze bloquinhos separados com uma corrente, termina no último lequinho aqui, tá? Então, essa volta vai ser assim, tá bom? Segui aqui, né? Dois pontos altos e uma corrente e vim com ponto baixíssimo. Baixíssimo, baixíssimo, até vir no intervalo. Essas duas carreiras últimas agora, próximas, só vai ser três. Três, subi três correntes, ponto alto, mais um ponto alto. Uma corrente, só bloquinho de três, tá, pessoal? Por toda a volta, tá? Então, não vai ter segredo, tá bom? Então, essa carreira não tem aumento, é só bloquinho de três, tá? O aumento é que aqui, ao invés de dois, vai ser três também. Então, todos os intervalos, bloquinho de três separados com uma correntinha. Nessa carreira, que é a carreira de número cinco e na carreira de número seis, tá bom? Então, eu vou adiantar aqui, pra gente já passar pra cor vermelha, certo? Já deixa aquele like bem legal pra gente aí, não esquece de deixar o like, tá, pessoal? E deixa no comentário o que você tá achando do vídeo, o que você gostou do vídeo, tá? Desse tapete maravilhoso, tapete Rudineia, pra nossa amiga querida, né? A Rudineia é uma pessoa muito caprichosa, pessoal. Eu vou deixar o link, o arroba do canal dela aqui na descrição do vídeo, pra vocês entrarem lá e verem as lindezas que ela faz, tá bom? Ó, pessoal, eu terminei aqui, tá? Então, eu fiz as duas carreiras, a quinta e a sexta, só bloquinho de três com uma correntinha, tá? Isso foi por toda a volta, tá? Tanto na quinta carreira, como na sexta, na curva, na parte reta e tudo, tá bom? Então, arrematei o meu fio, tá? Peguei aqui já o meu barbante vermelho, ó, na ordem seis. Continuo com a agulha três. E daqui, pessoal, da onde eu dei início, ó, aonde eu arrematei, na realidade, né? Ó, eu arrematei aqui. E agora, eu vou voltar três espaços. Um, dois, três. Aqui, eu vou começar os bloquinhos no vermelho, tá? Ó, então, eu começo aqui. Ponto baixo, duas correntes, venho aqui e faço dois pontos altos, tá? Uma correntinha, bloquinho de três pontos altos e uma correntinha, certo? Três pontos altos e uma correntinha. Treze vezes, tá? Então, eu vou fazer treze bloquinhos, pra depois a gente fazer a curva. Ó, eu terminei. Então, eu fiz treze bloquinhos, né? Ó, dois, quatro, seis, oito, dez, onze, doze, treze, certo? Agora, pessoal, é uma corrente, sempre uma corrente, tá? Vou vir aqui, ó, e vou fazer um leque de dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, certo? Uma corrente. Nesse outro intervalo, eu vou fazer leque também, tá? De dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, certo? Uma corrente. E continuo com os leques. Quantos leques eu vou fazer? Treze leques também. Então, nessa curva toda aqui, eu vou tá fazendo treze leques, tá? Parte reta, treze bloquinhos. Parte da curva, treze lequinhos, tá bom? Então, eu vou adiantar essa sétima carreira aqui, pra não ficar repetitivo, certo? Ó, pessoal, terminada a carreira de número sete, tá? Ó, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete. A vermelha, né, que eu tô falando. Aonde eu fiz treze bloquinhos e treze lequinhos na curva, tá? Treze bloquinhos de novo e treze lequinhos, certo? Dei início aqui, já adiantei essa carreira dos bloquinhos, certo? Três pontos altos, uma corrente, três pontos altos, uma corrente. Até chegar aqui no leque. Chegando no leque, uma correntinha. Agora, eu vou fazer só bloquinho de dois, tá, pessoal? Ó. Dois pontos altos, uma corrente, dois pontos altos, certo? Uma corrente, dois pontos altos dentro do leque e um intervalo. Quantos bloquinhos de dois vai dar? Você vai iniciar aqui, ó, nesse leque até o outro leque, vai dar 25 bloquinhos de dois, tá? Então, não tem erro. Você vai vir fazendo dois pontos altos, uma corrente, até esse lequinho. Chegou aqui, parte reta, bloquinho de três, separados com uma correntinha. Tá bom, pessoal? Chegou aqui no leque, bloquinho de dois com uma corrente, bloquinho de dois com uma corrente. Tá bom? Então, eu vou adiantar essa carreira de número oito, certo? Ó, pessoal, terminei a carreira de número oito, certo? Então, aqui, ó, vamos contar. Aqui é porque eu adiantei, tá? Adiantei a carreira de número nove. Mas vamos contar os bloquinhos de dois aqui, ó. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, vinte e cinco, tá? Então, terminou aonde é o leque, tá bom? O bloquinho de dois. Depois, continua correntinha, bloquinho de três, na parte reta. E na outra parte, fiz do mesmo jeito, certo? Ó, já vim aqui, dei o baixíssimo, andei até aqui e fiz os bloquinhos de três com uma correntinha. Eu vou trabalhar bloquinho de três com uma correntinha até antes, um espaço antes, aonde começa o de dois, tá? A partir daqui, pessoal, ó, aqui faz os três, certo? A partir daqui, ó, uma corrente, venho aqui e faço dois, tá? Então, não tem erro, né? Até antes do de dois, você faz três. Depois, continua dois por toda a curva, tá? Por toda a curva. Ó. Você vai trabalhar vinte e quatro bloquinhos de dois, tá? Dessa vez, vai ser vinte e quatro bloquinhos. Depois que você trabalhar vinte e quatro bloquinhos, ó, os vinte e quatro vai cair aqui, ó. Antes desse daqui, tá? Então, até aqui vai ser vinte e quatro bloquinhos. Depois, continua a parte reta, bloquinho de três com uma correntinha, tá bom? Não tem erro, é só contar os bloquinhos bem certinho, que dá certinho, tá? Eu vou adiantar o meu aqui e já mostro pra vocês. Ó, pessoal, eu fiz toda a parte aqui, bloquinho de dois. Então, vamos contar aqui. Então, aqui, como eu falei, ó, vem o bloquinho de três até aqui, depois de dois. Dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e dois, vinte e quatro, tá? Ó, antes desse bloquinho de dois, um espaço antes, é onde termina os vinte e quatro, certo? Continuo a parte reta, bloquinho de três com uma corrente, tá? Então, aqui eu vou continuar fazer bloquinhos de três com uma corrente. Quando chegar aqui, aqui, ó, vem o bloquinho de três até aqui. Aí, de novo, eu faço os vinte e quatro bloquinhos de dois, tá bom? Nessa carreira de número nove, tá, pessoal? Pessoal, adiantei aqui a carreira de número nove, tá? Terminei aqui onde fica os vinte e quatro bloquinhos. E agora, pessoal, nessa carreira aqui, nós vamos fazer do mesmo jeito, tá? Então, aqui, ó, eu vou trabalhar. Eu já fiz, na realidade, né? Ó, bloquinhos de três com uma correntinha. Fechei com baixíssimo, mandei até aqui, né? Fiz os bloquinhos. Chegando aqui, uma corrente. Então, até o espaço antes dos dois aqui, eu trabalho o bloquinho de três. Depois, bloquinho de dois, tá? Então, agora, nós vamos trabalhar dois pontos altos numa corrente, dois pontos altos numa corrente, vinte e três vezes, tá, pessoal? Agora, vai ficar vinte e três vezes, tá? Então, vou fazer vinte e três, tá bom? Do mesmo jeito que a gente fez no... Onde a gente fez vinte e quatro, a gente vai fazer os vinte e três, tá bom? Da mesma maneira. Então, eu vou adiantar toda essa parte, porque senão o vídeo fica repetitivo, tá, pessoal? Só trabalhar aqui, ó, vinte e três bloquinhos de dois. Parte reta. Bloquinho de três separados com uma corrente, tá? Aqui, de novo, os vinte e três bloquinhos de dois, tá? E eu volto com vocês depois. Bom, pessoal, então, eu terminei aqui a carreira de número dez, tá? Onde eu fiquei aqui com vinte e três bloquinhos de dois pontos altos e uma correntinha, certo? Então, nessa carreira aqui, ó, de número oito, nós ficamos com vinte e cinco, né? Bloquinhos de dois pontos altos. Na carreira de número nove, ficamos com vinte e quatro bloquinhos de dois pontos altos e uma correntinha. E nessa carreira de número dez, com vinte e três, tá? Então, ó, trabalhei aqui até o espaço antes dos dois aqui, certo? Vim reto, né, com os bloquinhos três pontos altos e uma corrente, certo? E continuei aqui depois com os bloquinhos de dois, dois, quatro, seis, oito, dez, doze, quatorze, dezesseis, dezoito, vinte, vinte e um, vinte e dois, vinte e três, tá? Então, fiz os vinte e três e continuei com os bloquinhos de três, tá? E na outra ponta fiz do mesmo jeito, tá bom, pessoal? Agora, o que que eu vou fazer? Por toda a volta, eu vou só fazer bloquinho de três pontos altos e uma corrente, tá? Toda a volta. Não vamos mais trabalhar bloquinhos de dois pontos altos. Só de três agora, certo? Ó, pessoal, deu uma boa adiantada no tapete aqui, tá? Então, eu dei toda a volta com o bloquinho. Três pontos altos, uma correntinha, três pontos altos, uma correntinha. E aqui, eu quis fazer um detalhezinho com o peludinho, né? Então, eu fiz um ponto alto aqui no intervalo, uma correntinha e um ponto alto nesse ponto do meio aqui do bloquinho, certo? Deixa eu mostrar lá da avesso, que fica mais fácil pra vocês verem. Ó, tá bom? Então, um ponto alto no meio aqui, né? Do ponto alto do bloquinho, uma correntinha e um ponto alto no intervalo de uma correntinha aqui, tá bom? Dando esse resultado. Aqui também ficaria legal fazer tulipas, né? Fazer tulipinhas também ficaria muito legal. Da cor aqui do... Da florzinha catavento, aqui eu já coloquei as perolinhas, ó. Então, ficaria muito bacana também, né? Se fizesse com as tulipinhas aqui, né? Eu vou fazer um acabamento nele, um biquinho aqui, bem fácil, tá? Um barradinho bem fácil. Então, já amarrei o meu fio novamente aqui, ó. Tá? É... O fio que eu tô trabalhando, né? E fiz no intervalo, aqui, ó. Dessa uma correntinha que eu deixei do peludinho, eu fiz ponto baixo, duas correntinhas e um ponto alto. Duas correntinhas e um bloquinho de dois, tá? De dois pontos altos. Olha que facinho. Duas correntinhas, bloquinho de dois nos intervalos. Pulando, né? Aí, eu pulo o intervalo aqui, ó. É que o peludinho, ele é ruim de ver, né? Ó. Pulei um. Fiz aqui, no próximo. Pulei o outro, fiz no próximo, tá? Então, eu tô terminando essa carreira pra gente começar a próxima. Só assim, por toda a volta, tá bom? Então, eu vou dar uma adiantada aqui, pessoal. Tá bom? Então, não tem segredo. Ele é muito facinho de fazer. Ó, pessoal. Então, é só assim, ó. Bloquinho de dois, duas correntinhas. Pulo esse daqui. E venho nesse, tá? Não tem segredo, muito facinho, né? Ó, por toda a volta, tá? Agora, eu vou fazer apenas duas carreirinhas de biquinho nesse tapete. Vou terminar essa parte aqui. E já volto com vocês. Terminei aqui, certo? Já vim com ponto baixíssimo aqui nesse intervalo das duas correntinhas. E vou subir três correntes. E vou subir três correntes. Um ponto alto. Duas correntinhas. Mais dois pontos altos. Fazendo assim um leque. Uma correntinha. Venho aqui e faço um ponto alto. Certo? Uma correntinha. Leque. Tá? Então, por toda a volta, eu vou tá fazendo assim. Tá? Lequinho de dois pontos altos. Duas correntes, dois pontos altos. Uma corrente. Um ponto alto no próximo intervalo. Uma corrente. E lequinho. Tá? Vou adiantar aqui por toda a volta. Deixa eu mostrar assim pra vocês. Ó. Tá bom? Pra gente vir com a última carreira. Pessoal, eu trabalhei por toda a volta. Certo? Aí, já fiz o baixíssimo aqui. E fui dentro do lequinho. Subi três correntes. Um ponto alto. Agora, eu vou fazer um picô. Tá, pessoal? Porque como é a última carreira. Vou fazer um picô. Dois pontos altos. Uma correntinha. E um ponto baixo aqui, ó. Em cima desse ponto alto. Certo? Bem simplesinho. Uma correntinha. E um lequinho. Com um picô. Certo? De dois pontos altos. Duas correntinhas. Dois pontos altos. Assim, eu vou trabalhar por toda a volta. Tá, pessoal? E assim, vamos terminar o nosso tapete rudineia. Certo? Ó. Muito facinho, né? Então, aqui eu vou terminar essa parte. Ó, pessoal. Então, eu terminei aqui toda a volta, tá? O acabamento. Ó, como ficou bacana. Terminei o acabamento aqui toda a volta. Foi um acabamento simples, como eu falei, mas aqui você pode jogar um outro tipo de bico aqui e colocar, né? Fica muito bacana, tá? É um tapete rápido de ser feito. Só bloquinho. Não dá muito trabalho, tá, pessoal? E aí, eu fiz essas correntinhas aqui, ó. Fiz um cordão de 70 correntinhas, tá? Pra poder passar aqui, né? Fazer um detalhezinho a mais, tá? Como vocês viram ali no começo do vídeo. Pessoal, espero que vocês tenham gostado, tá? Beijo no coração e até a próxima. Tchau! Tchau!